Hoje eu não vou falar da Fortaleza, eu vou cantar. Eu vou cantar pra você, um sambinha que é de coração. Decoração? O carfete Veneza da Tabacol é decoração. As cores e a qualidade? Tabacol. O atendimento? Fortaleza. Tapetes orientais com 20% de desconto. Um dia desses a qualquer momento pra pedir um orçamento, é só chamar. 822-1511 Oi pessoal, que bom que você chegou até aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal.